Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é uma recapitulação de um post antigo que eu tinha no blog. Como agora em julho o blog já já não vai existir mais, então eu estou pegando alguns posts antigos e passando aqui pro canal. E esse post barra vídeo é um assunto muito recorrente que todo mundo vem me perguntar sobre dicas de onde eu compro meus materiais, se tem como comprar online, etc, etc. Eu tenho uma lista de lojas que eu costumo ir fisicamente, na loja física, e eu sei que algumas delas tem como você comprar os materiais online. Você só precisa acessar lá e ver se pra você ficar bom ou não fazer a compra online pelo frete e tal. Eu vou deixar aqui no link de informações aqui embaixo todas as lojas que eu vou citar no vídeo, tá bom? Geralmente eu prefiro comprar na loja física porque eu gosto de pegar o material na mão. E eu sou muito curiosa e eu preciso saber exatamente se é aquilo que eu quero, dependendo de papel pra ver textura, porque eu não acho... eu preciso saber dos detalhes, então eu vou lá pessoalmente. Eu não costumo comprar muito por loja online por causa do frete, porque como as lojas estão todas aqui em São Paulo, pra mim facilita muito mais. Recentemente eu conheci a Pintar, é uma loja que fica perto do shopping Bourbon aqui em São Paulo, na zona oeste de São Paulo mais ou menos. Eu nunca vi loja incrível, maravilhosa, imensa e barata. Tem muitos produtos muito mais baratos de qualquer outra loja que eu já fui. Eu fiquei tipo, caramba, como é que eu nunca vi essa loja antes? Eu acabei descobrindo ela quando eu fui comprar aquela tinta fluida de acrílica da Golden, que eu falei dela aqui em cima. E lá era o único lugar que tava mais barato. A única coisa que eu descobri é que assim, quando eu pesquisei essa tinta no site deles, tinha falado que acabou. Eu falei, putz, né? Mas né, vamos lá, porque tinha outros materiais numa lista que eu precisava. E aí quando eu cheguei na Pintar e na loja física, tinha essa tinta que eu precisava da cor específica. Então, se você vai visitar o site online, liga sempre pra loja pra confirmar se realmente tem. Porque quando eu conversei com eles, eles disseram que é uma empresa terceirizada que cuida do site deles. E aí eles demoram tempo pra poder atualizar. Então, liga sempre pra confirmar. A segunda loja que eu vou bastante e ela tem também produtos baratos em conta, só que não tem uma diversidade tão grande quanto a Pintar. E ele tem mais produtos mais técnicos. É a loja Projetista. E a loja Projetista fica uma rua paralela atrás da Galeria do Rock, que é na República, aqui em São Paulo. A Projetista tem um site que é bem organizado, mas se você coloca palavras muito específicas, ele não acha o que você procura. Eu acredito que isso acontece porque eles são uma loja bem antiga. Antigamente eu costumava comprar o meu Nankin da Thalyn e fulano. Eu comecei a usar ele quando ainda eram uns R$20, R$30, ele começou a aumentar pra R$40, R$45. Às vezes eu sempre encontrava um preço muito mais em conta no Projetista. Porque Nankin é um material técnico. A Papelaria Universitária é uma outra loja que eu super recomendo, porque ela também tem muitos produtos baratos, tem uma variedade bem legal e ela tem várias unidades por São Paulo. Eu conheci a Papelaria Universitária quando eu comecei a fazer faculdade na Belas Artes, que a minha unidade ficava ali na Paraíso. Tecnicamente ela fica entre a Ana Rosa e Paraíso, mas eles chamam de Vila Mariana ali no canto, que era perto da 23 de maio. Então sempre que eu precisava eu tava indo lá. Também tem uma outra unidade da Belas Artes, que é na Vila Mariana mesmo. Ali na Rua Humberto I tem a outra unidade da Papelaria Universitária. Tem também uma outra unidade que eu já ouvi falar muito, só que eu nunca fui lá, que é ali perto da faculdade Mackenzie, eu acho que pros cantos da consolação ali pela Paulista. O preço e a variedade deles são ok. Cada unidade é meio diferente. Às vezes você vê no site que tem alguns materiais, às vezes não tem, sempre liga pra confirmar. E às vezes se você precisa do material que tem na unidade X, eles falam, ah, tudo bem, então eu vou levar pra unidade Y, que é a unidade mais próxima que eu preciso ir. Então no telefone você consegue falar isso com eles. Outra loja que eu também gosto bastante, que também tem uma variedade legal e preços também bem bacanas, e ela costuma fazer bastante promoção no decorrer do ano, é a Fruto de Arte. Eu acho que a Fruto de Arte é meio difícil de ir. Ela é perto do metrô, mas como eu sou muito medrosa, ela tem uma unidade da Marquês de Tuque ali na República, mas é um canto que tem muitos assalos. Eu não gosto muito de ir lá, né? Mas quando dá e tá com algum amigo, vai de carro, é ótimo, eu vou lá. Ele também tem preços bem bacanas, tem uma variedade legal, o atendimento é bacana, e o site deles também é bem gostoso de procurar as coisas. Aí vem também a Casa do Artista. A Casa do Artista é bem famosa aqui em São Paulo, ele é um doso, se eu não me lembro se era o único, era alguma coisa assim que fazem as importações no geral, né, as exportações e importações aqui pra trazer material de fora pra cá. Eles têm muita variedade, é muito legal, porém, contou, todavia, o preço deles é uma facada. Tem uma coisa que você precisa, que é muito específico, porque não tem loja nenhuma? Provavelmente lá vai ter. Mas também é uma boa dar uma olhada no pintar, porque eu achei que a tinta acrílica diluída lá, que funciona como aquarela, eu achei que só teria na Casa do Artista. Foi aí que eu descobri a pintar. Mas enfim, ela tem ali na Lameda e Tu, que é na Consolação ali perto da Paulista. Tem também lá pros cantos da Marquesa e Tu, que é na frente da Fruto de Arte. E, tipo, elas são imensas. Meus pincéis eu já comprei lá também na Casa do Artista, porque era só lá que tinha. Na época eu conheci que era só lá. Tem também a papelaria Rosário, que é ali na Anhangabaú, se eu não me engano. No início da faculdade eu descobri ela, porque meu pai trabalha ali perto. E aí, ele é tipo uma papelaria meio técnica, não tem tanta variedade, mas tem muito papel que você procura. tinta, não lembro muito. Tem mesa, pra mesa técnica e tal. E eles tinham os preços bacanas. No site deles, não tem como você ver os produtos, que é bem antigo. E eles não selecionam todos os produtos, cada um por um, e é meio nha. Mas os preços, eles são ok. Tem também a papelaria Jussara. Eu conheci a papelaria Jussara na época, quando eu comecei a fazer faculdade, que também é ali na Vila Mariana, na Humberto I, era, né, porque fechou. A Jussara tinha uma variedade legal de materiais, só que ela era bem careira. Eu acho que tem outras unidades, porque o site dela ainda tá online. Ela tem bons materiais. A questão era o preço mesmo. É outra papelaria que eu descobri com o tempo, quando eu fazia curso na Sala Ilustrada, a Katarina Gushken me recomendou a Casa Elias. A Casa Elias fica ali na Aclimação, que é onde tem a Sala Ilustrada. Ele tem bastante variedade de produtos, tem uns preços ok. Lá tem a folha de ouro. Se você trabalha com algum projeto e precisa de folha de ouro, tanto a verdadeira quanto a falsa, a verdadeira é uma nota, porque é ouro, né? Mas a falsa tá dentro de uns 50, 40 reais. E é bem bacana trabalhar com folha de ouro. Eu não trabalho muito, porque não tá dentro do meu processo criativo, mas eu já trabalhei uma vez, porque a Katarina me indicou pra variar os processos e tal. Teve uma papelaria que era perto da minha unidade da faculdade, que não tem site, que eu acho que dificulta muito. Mas eu acho que é uma papelaria pequena e mais simples, mas que tem bastante coisas. Tipo, tinha bastante papel, material de artes razoável e eles tiravam xerocos também. Eu deixo na minha lista porque eu achava bacana o preço deles, mas não é muito prático porque não tem loja online, né? E aí você tem que ir lá no local pra poder comprar. E ele era, tipo, ali perto da 23 de maio mesmo. E aí eu vou deixar o endereço dele aqui embaixo, tá? Essa papelaria chama Vida Natural. Aí teve outra loja que eu nunca fui pessoalmente ainda. Minha mãe que descobriu sem querer quando ela tava fazendo um curso de design de interiores uma época aí atrás. E ela descobriu essa loja. Essa loja fica lá na Vila Mariana e chama Loja Momotar. Eles têm a fanpage, tem o site, eu acho que eles vêm online também. E tinha bastante preços bacanas e tinha até coisa mais oriental também que eles vendem, né? Porque Momotar é meio japonês. Às vezes você procura que precisa de um material mais em conta, talvez tenha no Momotar. Eu lembro que acho que uma época que a minha mãe precisava de uma pasta específica que ela encontrou lá. Material técnico e tal. Caneta Nankin tinha bastante por lá também. E, é claro, vocês precisam lembrar que se você quer material muito específico, só essas papelarias vão ter. Você também pode comprar no Marmarinhos Fernanda aqui em São Paulo, 25, materiais mais simples. Tipo, bloco de aquarela tem que eu já vi. Vai ter blocos muito específicos, né? Porque o Marmarinhos Fernanda é mais simples. Vai ter muito papel vegetal, muito papel canson, papel canson que mais tem. Guder com aquarela, pincel. Não vai ser pincel específico para aquarela. Vai ser uns pincéis mais vagabundinho, assim. Tipo, serve para tudo no geral. Tinta? Eu não lembro. Tinta não tem tanto. Tinta no Mar vai ter umas Peppa Pig bem vagabunda, né? Nunca vi pentei rolar. Mas, em todo caso, se você está na dúvida de procurar qualquer loja, dê um rolê no Google que você vai achar outros tipos de lojas que, tipo, eu nunca vi, nunca descobri ou nunca frequentei. Essas são as que eu frequento já faz um tempo que eu super recomendo. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Curte para eu saber que é esse tipo de assunto que você gosta mais. E compartilha para os seus amigos que também trabalham com aquarela ou é artista, ilustrador, designer, arquiteto e sei lá o que é. E precisa muito saber onde que existem lojas que vendam materiais artísticos. A gente se vê por aí. Tchau!